o pessoal bom dia mais um serviço aqui para o seu amigo severo peguei dois cômodos aqui não tá tá ruim de fazer tá mais ruim ó esse teto teto nesse fogo que é de madeira e nessas rachas esses trincos vou ter que raspar e passar a massa novamente aqui vou ter que amaciar ó tá vendo é pouca coisa entrar essa porta aqui também aí eu vou limpar esse teto esses trincos tudo aqui quando tá rachado tem que ir tirando passando massa maciana também pintar essa janela tem que passar uma panela limpar e aqui no piso tem que fazer um rejuntamento também pouco tem que fazer deixa eu ver que tá suja a janela eu pego passa um pano molhado limpo tudo bonitinho tem que pintar ela por dentro e por fora a parede velho tá tá ruim que tá mais ruim ó não tá parede é só dar pegar uma massinha pouca e jogar um rolo mas o rio que tá esse teto você tem que lixar rapaz trinco e colocar massa e esperar secar e depois fazer novamente tem outra aqui dentro e a massinha tá bem aqui ó tá vendo a massa é pouca coisa velho pouca coisa mesmo com a tia aqui tá um pouco meio feio agora isso aqui dentro tem esses modos aqui eu vou puxar o meio do meio aqui do quarto a mim pintar essa parede aqui por trás e também tem esse quarto aqui ó esse teto aqui tá o mesmo jeito teto de fora aqui ó tem essas trincas que eu vou ter que novamente raspar passar massa você vê que as paredes ó não tá ruim tá vendo ó só o teto e essas trincas que eu tenho que raspar aqui e passar massa novamente e essa janela aqui tão suja novamente as duas janelas que eu vou ter que pintar por dentro e por fora olha tá vendo essa aqui tá um pouco menos suja a lata mais suja vou colocar essas camas aqui tudo no meio da casa aqui no meio do quarto você vê que tá pareidinha ó é só rolar rolo o mais difícil aqui é só mesmo o teto então peguei esse tampozinho aqui aqui eu joguei o que no mínimo aqui cinco dias de serviço nesse teto aqui vou pedir o que enrolando dois dias é dois dias eu tô jogando aqui cinco dias de serviço estourado aí eu vou falar o preço pra vocês pedir 1.800 ele me deu ofereceu 1.600 reais falei tá fechado eu ganhando 1.600 reais antes de cinco dias de serviço estourado cinco dias tá bom não então é isso aí um abraço a todos vocês na quarta-feira abençoada que eu vou começar a fazer aqui puxar esses moldes tudo aqui por cento aqui ó por meio deixar aqui as laterais tudo livre e vou começar já abrir essas trincas do teto tudinho bonitinho amaciar não quero deixar esse teto amaciado hoje ainda no nome de jesus aí depois eu peito teto joga o rolo aqui papapá bonitinho e hoje é quinta na quarta quarta quinta sexta sábado em cinco dias eu vou acessar 600 reais beleza um abraço a todos vocês na quarta-feira abençoada eu vou cuidar aqui na limpeza puxar esses móveis tudo por cento e começar aqui a dar uma girada nesse teto e continuar a pintura um abraço olha quantas canas aqui é só quando tem festa aqui turma vem os colchão coloquei tudo em cima do telhado para esquentar vou puxar essas mesas colocar tudo no centro aqui do quarto um quartinho pequeno e continuar a obra beleza um abraço